William e R. unem sem de caridade para homenagear amigo. A relação entre os príncipes William e R. não tem sido a melhor e mais unida desde que o duque de Sussex deixou os deveres reais e se mudou com Meghan Markle para os Estados Unidos. Contudo, surgem juntos de forma inesperada num evento de caridade para recordar o amigo de ambos. Éner Ivan Straubenzé, que morreu num acidente de viação em 2002, aos 18 anos. Os irmãos enviaram na quinta-feira, dia 1º de dezembro, uma carta para um concerto de canções de Natal promovido pelo Éner Ivan Straubenzé Memorial Fund. Um evento que decorreu na igreja de St. Luke, em Chelsea. William e R. são padrinhos desta organização desde 2009, organização essa fundada pelos pais de Henry e que já apoiou a educação de mais de 26 mil crianças e cerca de 40 escolas no Uganda. O momento de tensão entre os dois aumenta com a estreia à porta do documentário sobre a vida de R. e Meghan. A Netflix lançou, esta quinta-feira, 1º de dezembro, o primeiro trailer do documentário R. e Meghan que promete mostrar os bastidores do afastamento dos duques de Sussex da família real. As primeiras imagens da longa-metragem, que já estão a dar que falar, surgem dois anos depois de R. e Meghan Markle terem assinado um contrato milionário com a plataforma de streaming Netflix. No trailer, R. acaba por explicar porque aceitou abrir as portas da intimidade e gravar o documentário. Ninguém vê o que acontece entre quatro paredes, afirmou. Mais à frente no vídeo. O filho mais novo do Rei Carlos III afirmou ainda, tive de proteger a minha família.